Hello, hello! Sejam bem-vindos ao meu canal. Como primeiro vídeo eu vos trago o meu material escolar porque eu acho que é um vídeo que vocês gostam de assistir. Então, antes de tudo, subscrevam o canal porque eu não estou a cobrar nada por isso. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou vos mostrar é a minha mochila. Ela não é muito grande, é uma mochila pequena e ela está num tom de castanho e bege. Tem estes talhos aqui e também tem os talhos em dourado da marca da Cavalinho. Ela tem este bolso aqui da frente que não é muito grande. Ele é mais para colocar a carteira porque ele acaba por ser... não cabe praticamente nada cá. Tem este aqui atrás também que vocês também podem colocar a carteira mas a minha não cabe. Tem os fones porque... é preciso sempre ter fones, não acha? E tem a parte principal que é esta daqui e vocês ainda têm aqui mais um fecho e tipo um bolsinho aqui se vocês quiserem colocar alguma coisa. Por exemplo, a calculadora cabe bem aqui caso vocês precisem. Os cadernos que eu vou usar são estes pequenos porque a minha mochila não é muito grande e eu não queria usar capa porque eu dou-me melhor com cadernos. Então, temos este daqui que ele é quadriculado e estes todos são pautados porque a disciplina aqui precisa é para matemática. Ele é um rosinha claro e a capa dele é transparente. Tem este daqui também que é um rosa mais forte. Este é um único que tem capa mais dura porque não tinha mais destes assim eu queria um de cada cor. Tem este assim azul também este laranja este verde e este cisinto. é assim o estúdio ele é um rosinha claro é transparente também vamos dizer assim e ele está todo recheado de coisas. Eu adoro ter o estúdio sério. A minha régua que eu tenho é ela também é transparente rosa ela é de Bravel porque se fosse uma régua daquelas normais não ia caber dentro do estúdio então esta dobra então cabe perfeitamente. Também tenho uns marcadores aqui que acho que muitos de vocês sabem quais são porque são famosos vamos dizer assim são das que os pastéis tem o roxo o amarelo o azul o rosa o verde e o laranja então também tem estas canetas aqui elas são muito pesadas eu não vou optar muito por escrever com elas elas são mais para decorar é isto tenho um corretor porque eu sei que vou me enganar já se previm tenho um lápis de ponta grossa porque eu não gosto dos lápis de minhas de ponta vinda porque eu estou sempre partindo a mina tenho as recargas aqui também uma porracha porque eu acho que é necessário e também tem o conjunto de canetas coloridas porque para fazer também par com os marcadores ficar tudo colorido tem as normais aqui que acho que eu vou optar por escrever são mais levezinhas e o conjunto está aqui que veio o conjuntinho e veio estas três de brinde são mesmo ponta fina mas elas são mais para fazer títulos para escrever tipo escrever textos muito grandes não gosto mas há quem escreva com estas assim azul vermelho mas eu não gosto pelo menos com a minha letra não fica bonito também tem estes aqui estes post-its eu não gosto muito de usar assim tanto mas às vezes para apontar o teste e ficar ali no caderno colado ou mesmo algum compromisso é bom tem este assim em forma de borboleta rosa este em flor e este em forma de maçã isso era tudo que eu tinha dentro do estúdio pelos vistos foi tudo então se já chegaram até aqui não se esqueçam de subscrever ao canal lembrem-se que eu não estou a cobrar nada por isso compartilhem o máximo e vamos fazer o canal chegar o mais longe possível se vocês tiverem ideias de vídeos se vocês querem que grave vocês que comentem aqui em baixo que eu vou ler tudo tchau e até o próximo vídeo